Retomamos agora ao item de número 6, processo número 485004013-201295, pedido fundado a um poder geral de cautela, formulado pela empresa Queiroz Galvão Energética S.A., para aplicação das tarifas homologadas por meio da resolução homologatória número 1270 de 2012, à usina hidrelétrica Jauru. Relator, diretor Edivaldo Alves Santana. Por meio da resolução homologatória 1131-2011, foram homologadas as tarifas da SEMAT para o período de 8 de 4 de 2011 a 7 de 4 de 2012. Consta dos anexos da referida resolução, a TUS de G a ser aplicada ao H.A.Jauru, no valor de R$ 10,22 por kWh mês. A resolução homologatória 1270-2012 homologou as tarifas da SEMAT para o período de 8 de 4 de 2012 a 7 de 4 de 2013. Consta dos anexos da referida resolução, a TUS de G a ser aplicada novamente ao H.A.Jauru, no valor de R$ 6,44 por kWh mês. Em 26 de 6 de 2012, a Queiroz Galvão Energetica e C.A., titulada a concessão da UHA Jauru, requeriu a ANEL que determine a SEMAT no uso do Poder Geral de Cautela, a imediata aplicação da TUS de G fixada pela resolução homologatória 1270, a partir do pagamento convencimento no mês de julho de 2012, que, ao final do presente processo, seja confirmada a aplicação das tarifas aprovadas pela referida resolução, as faturas emitidas pela SEMAT e que seja determinada a devolução à interação dos valores pagos a maior nas faturas vencidas no mês de maio e junho de 2012, em razão da indevida aplicação da tarifa fixada pela resolução homologatória 1131-2011, em lugar daquilo estabelecido na resolução homologatória 1270-2012. Em 16 de setembro, fui sorteado para nada do pedido. Em 17 de setembro, a SRE apresentou esclarecimentos quanto ao pleito da geradora. Em 25 de setembro, recebi os representantes da empresa em reunião. É o relatório. Procuradoria. Instrução eminentemente técnica em cima das discussões jurídicas, no sentido que cumpriu nos destacar as opiniões da Procuradoria, no sentido de competir ao colegiado a apreciação de pleitos cautelares e suspensivos fora da via recursal. Nesse sentido, entende a Procuradoria que o processo está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. A UHA Jauru está localizada na área de concessão da SEMAT e, portanto, faturada pela distribuidora por meio da aplicação da TURS de G, a qual é obtida pela metodologia locacional estabelecida na resolução normativa 349-2009. A SEMAT teve seu reajuste tarifário homologado em 8 de quadro de 2012, entretanto, por estar em nada em pleno, com as obrigações setoriais, está impedida de aplicar as tarifas aprovadas em atendimento ao disposto no artigo 10 da Lei 8.631-93. Dessa forma, o faturamento da SEMAT contra a UHA Jauru está sendo efetuado pelo valor aprovado pela resolução normativa 1131-2011, de R$ 10,22 por kWh mês, e não por aquele aprovado pela resolução normativa 1270-2012, que é R$ 6,44 por kWh mês. Isso representa, segundo a empresa, um pagamento mensal maior, em média, no valor de R$ 350 mil. Segundo a empresa, a UHA Jauru está sendo indevidamente onerada pela aplicação de tarifa incorreta aos seus faturamentos, resultando em pagamentos a maior em favor da SEMAT, o que, ao invés de representar penalização à distribuidora pela unidade de implementos, estaria beneficiando e punindo, na verdade, a geradora. Segundo a SRE, a aplicação do artigo 10 da Lei 8.631 se deve ao fato de o efeito médio do reajuste percebido pelo consumidor ter sido positivo. Nesse caso, como a distribuidora está inadimplente, o referido ao reajuste tarifário não pode ser praticado. Além disso, a superintendência esclareceu que, ao contrário do que é afirmado pela requerente, não há beneficiamento ao ASEMAT por deixar de aplicar tarifas que representam queda de tarifa ao H.A. Jauru, porque as tarifas dos demais consumidores não foram majoradas em virtude de queda, se ocorresse, a tarifa da geradora. O entendimento da SRE está correto, pois, independentemente das tarifas sofrerem incremento ou redução nos diferentes grupos tarifários, o resultado para a distribuidora seria de aumento da sua receita arrecadada. Portanto, ela deve manter-se adimplente quanto às suas obrigações etoriais para perceber tal incremento, caso ele exista. Por outro lado, caso o valor médio de reajuste resulte em redução de receita arrecadada, de receita, tal ajuste será aplicado independentemente da adimplência da distribuidora. No último reajuste da SEMAT, a tarifa de seus consumidores não pode ser aumentada em virtude da inadimplência da concessionária. Nessa situação, foi aplicado o princípio geral de não serem aplicadas as tarifas do anexo 1 da resolução homologatória 1270-2010, isto é, foram mantidas as tarifas do anexo 1 da resolução 1131-2011, que homologou o reajuste da distribuidora nos 12 meses anteriores. No caso da TUS de G, foi repetida a tabela de tarifa do anexo 1, TUS de G com limitador, não sendo praticada aquela que foi calculada pela SRD para 2012, também uma TUS de G com limitador. Ocorre que a tabela de 2012, que seria aplicada se a distribuidora estivesse adimplente, presenta diferenças comparadas com a tabela de 2011 para todas as usinas acessantes. E para algumas delas, essa diferença é bastante relevante, sendo mais relevante ainda para os casos em que as taxas tarifas deveriam ser reduzidas. Ou seja, quando deveria aumentar, não aumentaria tanto, mas quando era para reduzir, a redução era bastante significativa, mas em um número bem menor de empresas. É importante discutir, ainda que muito rapidamente, o significado de uma tarifa com sinal locacional. O uso do sinal locacional para desenhar uma tarifa consiste em fazer do valor de tal tarifa um incentivo à eficiência na localização da unidade de geração, que refletiria, por exemplo, a distância em relação ao centro de carga e as condições de oferta e de demanda na barra de conexão. Quando isso é praticado, o sistema se expande ao menor custo e o custo marginal resultante decorre de um programa ótimo de expansão. Outra característica bastante interessante, é que o sinal locacional segue a dinâmica de evolução ou configuração do sistema, podendo variar para mais ou para menos, em uma mesma barra, hora a hora, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ou ano a ano, como é o caso brasileiro. Aliás, esse só é o caso brasileiro para transmissão, para TUS de G, eu fiquei sabendo que a TUS só é calculada a cada quatro anos. Em sistemas que adotam ao pé da letra o conceito em que não há estabilidade para TUS ou para TUS com sinal locacional, os acessantes ficam sujeitos à variação dos custos associados, mas como a regra é conhecida e o conceito consagrado, os programas até são do domínio público, eles podem desenvolver mecanismos de mitigação desses riscos, alocando-os aos seus custos e logo aos seus presos. Assim, a primeira vista, ao não aplicar o sinal locacional em determinado horizonte tarifário, os mecanismos desenvolvidos para a alocação de custos seriam afetados, uma vez que a tarifa antiga já não refletiria o verdadeiro sinal locacional. Entretanto, conforme disposto na resolução 1349-2009, 402-2010, 439-2011, a tarifa cobrada dos geradores que se encontram conectados na rede de distribuição em tensão de 88 e 138 KV não é aquela obtida por meio da metodologia locacional. Desde a regulamentação da metodologia locacional da turma de gênero, a ANEL, em atendimento aos preços de diversos agentes e aos princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade, estabeleceu um período de transição entre as metodologias estabelecidas e, em segundo momento, o limitador às tarifas locacionais obtidas. Entendo que, dessa forma, a aplicação da tarifa com sinal locacional, que citei nos dois parágrafos anteriores, está descaracterizada, isto é, sem a lógica do sinal de preço calculado. Nesse caso, ainda que o limitador de 2012 reduzisse a tarifa da UHA Jauru, a forma de obtenção desse limitador tornou a turma de gênero semelhante a qualquer outra tarifa, pelo menos enquanto durar a transição. Nesse contexto, entendo que prevalece a lógica do artigo 10 da Lei nº 8.631, de 1991, o que não aconteceria se o sinal locacional estivesse sendo praticado. Diante do exposto do que conta do processo é listado, voto por conhecer no método negar provimento ao pleito apresentado na petição interposta pela Queiroz Galvão Energética S.A. É o voto. Ok. Discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O depoito decidiu por conhecer no MNH provimento ao pleito apresentado pela petição interposta pela Queiroz Galvão Energética S.A.